E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês. Antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo no canal e já vai compartilhando para todos os seus amiguinhos do coração. Botãozinho vermelho aqui, ó. Fácil, rápido e indolor. Inscreva-se no canal que é muito importante a sua inscrição, beleza? Música. Como eu amo música, como eu adoro apreciar músicas. E além da música, claro, eu gosto de outras coisas. Gosto de filmes, gosto de séries, gosto de desenhos, de animes, essas coisas. E claro que nos animes, nas séries, nos desenhos, também existe a nossa amada música. E eu estava conversando com alguns alunos, né, falando de animes, essas coisas, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante. Mas claro, eu sou da época do anime que era Fly, né, o pequeno, o príncipe guerreiro, o pequeno guerreiro, sei lá, Fly, Fly, Fly. Que era a paz que o inimigo destrói. Um pouco de mago e muito de herói. Mas, oê! Eu sou da época do Fly, do Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Digimon, Pokémon, né, Evangelion, Yu Yu Hakusho, Shurato, essas coisas. Hoje a galera está mais no Boku no Hero, né, Demon Slayer, enfim, tem vários, One Piece, Naruto, Attack on Titans, aí tem de balde, chuta, uma árvore e cai três animes. E uma situação que eu gosto muito nos animes são as músicas, tá? As músicas de animes, elas são interessantíssimas. Estava até conversando com um grandissíssimo amigo meu, o Miura Jan, tá? E o Miura falando, trocando aquela ideia bacana, isso aqui, ele aí falando sobre as aberturas, né, eles escolhem grandes bandas lá do Japão, né, bandas de rock, às vezes de heavy metal, essas coisas, pra fazer as aberturas. Por isso que muitas vezes as aberturas, elas têm sim essa pegada de heavy metal, elas têm aqui aquela pegada de rock mais melódico, de um rock, essas coisas. Tem uma pegada. Então se você for analisar algumas aberturas de alguns animes, ela tem aquela coisa de guitarra um pouco pesada, né, a bateria correndo, a fritação lá no bumbo, tanto na guitarra também. Tem riffs de guitarra, enfim, usa muita melodia, usa muita harmonia, podemos dizer assim. Então as aberturas de anime, inclusive eu tava ouvindo até a abertura de Demon Slayer, interessantíssima, gostei da abertura de Demon Slayer, da One Punch Man também, gostei das aberturas, né. É um rock, um rock mais melódico, um heavy metal mais melódico, quase, quase permeando ali, quase se aproximando ali, podemos dizer, do power metal. Porque elas são contratadas, nessas bandas, elas são contratadas justamente pra fazer esse estilo de música. Coisa que eles já fazem, né, o japonês, ele é muito fã de heavy metal, de rock, essas coisas, né, e são músicas muito trabalhadas, essas coisas bem trabalhadas. Mas eu não vim pra falar isso, eu vim pra falar aqui as três músicas que eu mais gosto relacionado aí aos animes, certo? E eu quero saber quais são as três músicas que você mais gosta, deixa aqui nos comentários. Pode ser que eu faça uma parte dois? Pode. Pode ser que eu faça uma parte três? Pode. Basta você querer que eu faça essas partes, tá bem? Porque tem muitas músicas que eu estou descobrindo e achando interessantíssimo. Então, bora saber quais são essas três músicas. Mas antes, eu já falei. Escreveu no canal, meu companheiro? Escreve aqui, ó, me ajuda aí, cara, pô, me ajuda aí, cara. Bom, vamos começar pelo terceiro lugar, a terceira música que eu mais gosto. Estou aqui com a minha colinha e vou colocar um trechinho pra você. Vocês sabem que eu não posso colocar ela gigantescamente. Vou até apertar play aqui na mídia mesmo, essas coisas, sem edição, sem nada. Porque, cara, essa música, lembrando, as três músicas que eu escolhi, são três músicas que elas têm essa questão relacionada ao rock, né? A mais pegada de guitarra, essas coisas, bateria, né? Tem a melodia muito bonita, a música, a letra muito bonita. Só que ela pega num ponto mais crucial, que ela se chama nostalgia. A nostalgia, ela é gigantesca nessa situação, certo? Ela é gigantesca. Então, eu peguei essas três músicas e elas envolvem uma nostalgia maravilhosa. Aquela época que você chegava em casa, você chegava em casa e ia assistir Band Kids. É! Você assistia Band Kids depois que você almoçava, fazia a tua tarefa, tomava teu banho, sentava na sua cama, preparava seu toninho e ia assistir o Band Kids. É! Eu até tinha aquele anime que tinha aquela bola rosa que explodia, que eu nunca lembro o nome daquela. Mas vocês vão deixar aqui nos comentários que eu sei que vocês vão lembrar. Certo? Sem muita enrolação, terceiro lugar. A música que eu mais gosto, cara. Agora, ouça este riff de guitarra no começo. Vê se não é uma coisa maravilhosa. Vamos colocar aqui para vocês ouvirem. Olha só. Cara. Well, tem um riff. Mano, esse riff de guitarra no começo, para quem é da época, já sabe o que eu estou falando. Eu vou colocar novamente para vocês ouvirem. É, não chega a ser um riff, né? Chega a ser... Cara, essa versão que eu vou colocar, as três versões que eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, para vocês ouvirem um trechinho, só para vocês terem aquela coisa curiosa de ideia, é um trabalho de um grandissíssimo amigo meu, o Miura, tá? O Miura Jam, que eu falei para vocês. Ele tem um canal no YouTube, então vocês podem entrar lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, essas três músicas, só que ele faz, assim, tributo de todas as outras, pegando e colocando ali as músicas em português, traduzindo, fazendo as suas versões nacionais. Então, assim, é maravilhosa as versões que ele faz, e é uma grande pessoa, uma pessoa que está no meu coraçãozinho, vocês entenderam aí, tá? A gente bate um papo legal aí. É a Brave Herth, essa música aqui, Herth, 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 do Digimon. Cara, que... Olha! Então, você já pode perceber que existe já a questão ali da bateria, já existe a questão da guitarra, do rindo, no começo, e é claro que depois vai começar a questão da música propriamente cantada, que está em português, nesse caso, para vocês ouvirem. ele tem outra versão em inglês e tem outra versão em português. Ele faz, normalmente, as duas versões. Cara, essa música é uma nostalgia pura. Se não me engano, essa música não é uma abertura, tá? De nenhuma... Do Digimon. Se não me engano, essa música é como se fosse eles indo se transformar, né? Agumon se transforma em Grimmon. Para quem assistiu Digimon, sabe o que eu estou falando. Pode ser que eu estou totalmente errado e não lembro mais. Mas, se não me engano, era isso. Cara, e é maravilhoso. Abraçar os sonhos perdidos, proteger seus novos amigos, acreditando e vencerá. Parei de cantar, desculpa, eu não vou cantar, porque senão vai estragar a música. Eu vou deixar aqui na descrição certinho para vocês. Aí, terceiro lugar para mim, Digimon, digitais, Digimon, sou campeão. Você lembra dessa? Ah, eu acho que você não vai lembrar. A gente lembra dessa, né? Bom, segundo lugar também é uma questão nostálgica. As três são questões nostálgicas, ok? Mas, o segundo lugar é um anime que, assim, putz, cara, eu sou fanzaço desse anime. Tá rolando até hoje aí, acho que tá num... Deve começar agora algumas coisas aí com relação a esse anime. Mas, enfim. Mas, essa, essa propriamente dita, a galera não gostou muito, tá? Essa, essa terceira fase, podemos dizer assim, do anime, as pessoas não gostaram muito. Claro que todo mundo já sabe que eu estou falando do Dragon Ball GT. Essa, 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 essa voz era do Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z! Então, o Dragon Ball GT tem uma das aberturas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ouça isso, meu amigo. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Chega pra novinha e fala assim, seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer... Cara, essa música é linda! Sem contar, um rio de guitarras, bateria, é bem melodiosa essa música, é uma canção de amor, podemos dizer assim, né? que é maravilhosa essa música. Parei de cantar. Certo? Cara, essa música é sorriso esplandecente, resplandecente, né? do Dragon Ball GT, abertura do Dragon Ball GT, se bem que também as aberturas do Dragon Ball Z... Dragon Ball Z! Também é muito boa, tá? Acha lá, recha lá, não importa o que aconteça, se brindeia força e o poder... Também é uma excelente abertura, ok? Ou até mesmo a outra do Dragon Ball Z, que é... Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Também é muito bacana, são duas aberturas excelentes, mas essa do Dragon Ball GT, cara, se a animação, algumas pessoas não gostam dessa transição do Goku pequeno, com a Pan, o Tranks, aquele robozinho chato do caramba, a abertura e a música são maravilhosas. Dragon Ball GT em segundo lugar, na minha opinião. E aí, primeiríssimo lugar, é claros, meus amigos, é claros, é claros, é vivos, é teens, é ois, é claro, que está aqui, Cavaleiros do Zodíaco. Sim, não a saga de Hades, como está aparecendo aqui, não é a saga de Hades, a abertura que eu mais gosto, é a nossa famosa, clássica abertura, Pegas os Fantasy, tem sempre alguém no cosmos, ajudando o caramba, ele vai vencer, e só o vencedor pode investir sua abertura de ouro. Não, essa não é, não é essa, não é essa música. Certo, mas assim, Pegas os Fantasy, ela fez muito sucesso, aqui no Brasil, eu acho que pra mim, a melhor abertura de todas, cantada aí, pela época do Edu Falasque, que depois o pessoal ficou sabendo aí, pela questão do Angra, essas coisas, tem o Almar, os projetos, agora tá com o Veracruz, que é um excelentíssimo álbum, foi cantado por ele ali, como um teste, podemos dizer, ele já falou várias e várias vezes isso, e assim, cara, essa música, pra mim, é um dos ícones da música, com relação a anime, ok? Até Cavaleiro do Zodíaco, ela foi uma porta de entrada muito grande, para os animes aqui no Brasil, né? Eu lembro da TV Manchete, cara, cara, tinha uma música da TV Manchete, que eu não vou, eu lembro, depois eu leio, vocês deixam aqui nos comentários também, que era maravilhosa, certo? Então assim, é interessante falar sobre Pegasus Fantasy, que pra mim, é a melhor música relacionada, aí eu vou colocar um trechinho pra vocês ouvirem, só pra vocês verem a curiosidade. é só pra vocês, só esse começo, só esse começo, já arrepia, já arrepia a derme e a epiderme, de tão maravilhosa que é essa música, é claro, as interpretações que foram feitas aqui, aqui nesse caso, aqui com o Renato Garcia, cantando, é muito perfeito aí, com a questão do Lura. Cara, e é engraçado, que sempre quando o Edu Falaschi tá no show, o pessoal grita Pegasus Fantasy, aí eu vou falar uma coisinha pro Edu Falaschi, cante Edu Falaschi, cante Pegasus Fantasy, muitas pessoas conheceram o seu trabalho, através do Pegasus Fantasy, meu amigo, muitas pessoas conheceram o seu trabalho, através do Pegasus Fantasy, nem sabia que era a Angra, nem sabia quem era Edu Falaschi, ao mar, mas sabia que era Cavaleiro do Zodíaco, e foram pesquisar, quem era aquele vocalista, canteu naquela música Pegasus Fantasy, então, cante, coloque isso, no seu repertório, principalmente o repertório aí, de 30 anos de carreira, 50 anos de vida, 30 anos de carreira, seria maravilhoso você cantar Pegasus Fantasy, seria fantástico. Então, cara, Pegasus Fantasy, pra mim, é a melhor música de todas, relacionadas à abertura de anime. Cara, como eu amo essa música, e eu lembrei da música dos Cavaleiros do Zodíaco, que era assim, da TV Manchete, eu lembro de uma vez, que eu fui num, nesses negócios de anime, anime Friends, essas coisas que existem, em Sesc, Sesc, tava no shopping, e tinha uma banda cantando músicas de anime, né, os caras cantaram o Cavaleiro do Zodíaco, cantaram o Dragon Ball, cantaram, de Naruto, cantaram várias e várias músicas, eu falei, esses caras cantam uma do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco, que é aquela música, tem sempre alguém no cosmos ajudando, não é essa, os guardiões do universo, vão te vencer o mal, o seu destino é combater, no mundo ideal, Cavaleiros do Zodíaco, o cara olhou pro meu cara e falou assim, eu não conheço a música, eu, ó, quer? Você cantou um monte de música de anime, você não conhece a música? Ele falou, não, eu não conheço, você é de anime? É dos Cavaleiros mesmo? ou eu tô ficando velho, ou as pessoas, mas enfim, certo? Você conhece a música? Deixa aqui nos comentários também, meus amiguinhos. Certo, então são essas três músicas aí, que eu mais gosto relacionadas a anime, certo? Digimon, Dragon Ball, GT e Cavaleiros do Zodíaco, quero saber qual é a sua, as suas três músicas que você mais gosta. Eu sei que tem muita música, cara, tem muita música, tem músicas assim, excelentíssimas, mas só posso escolher três, tá bom? Só posso escolher três. Quem sabe depois eu faço três músicas relacionadas a séries, a filmes, né? Músicas assim também, em outros contextos, até porque anime tem muita música de rock, essas coisas que são maravilhosas. Certo, pessoal? Então é isso, muitíssimo obrigado, certo? Acompanha o canal aí sempre, tem sempre vídeo novo aqui dessa bagaça, eu gosto muito de gravar vídeo pra vocês, porque eu sou, eu sou fã de vocês, é, eu sou fã de vocês, não é vocês que gostam de mim, eu gosto de vocês, tá? Vocês são pessoas maravilhosas, todo o meu coração. Inscreva-se no canal, muitíssimo obrigado, até a próxima, tchau. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavalo a vencer, e só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro, para papi, para papi, para papi, para papi, para papi, para papi.